Não vou desanimar Atrás vem faraó, na minha frente o mar vermelho Parece que é o fim Mas eu vou tocar as águas, o sobrenatural vai acontecer Quem vive a me perseguir, tão de perto vai assistir O que Deus vai fazer Veja o milagre, o meu Deus abriu o mar Estou livre Pro Egito nunca mais Eu só quero adorar O príncipe da paz Veja o milagre, o meu Deus abriu o mar Estou livre Pro Egito nunca mais Eu só quero adorar O príncipe da paz Não vou desanimar Eu sei o meu Deus Peleja por mim Peleja por mim Atrás vem faraó, na minha frente o mar vermelho Parece que é o fim Mas eu vou tocar as águas, o sobrenatural vai acontecer Vai acontecer Quem vive a me perseguir, tão de perto vai assistir O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Veja o milagre, o meu Deus abriu o mar Estou livre Estou livre Pro Egito nunca mais Eu só quero adorar O príncipe da paz Veja o milagre, o meu Deus abriu o mar Estou livre Estou livre Pro Egito nunca mais Eu só quero adorar O príncipe da paz Pro Egito nunca mais Eu só quero adorar O príncipe da paz 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 Obrigado.